Jaqueline mora no Jardim Botânico, perto da saída para Guapó, e precisou pegar dinheiro emprestado para pagar as passagens dos três ônibus que pegou com os filhos até o Cais do bairro Goiá. Foram mais de cinco horas esperando, e ainda não havia conseguido atendimento para o filho de dois anos que está com um caroço no olho. Até agora não passei pelo médico, passei só pela triagem e mandou esperar. Segundo o pessoal que trabalha aqui no Cais, tem dois médicos atendendo na emergência, mas aqui fora podemos ver pessoas esperando há horas pelo atendimento. Os pacientes reclamam da demora e também da falta de estrutura no Cais. Eu estou aqui desde as seis horas da manhã, eu estou com morragia, não sei o que eu tenho, e eu tenho que correr atrás de dinheiro, porque a própria médica não sabe o que eu tenho. Dona Maria Luíza tem 84 anos de idade. Há dois meses na cama, ela relutou para não precisar de atendimento médico. Convencida pelos filhos, ela veio ao Cais do bairro Goiá, mas se arrependeu. Aí eu por mim já tinha ido embora, porque pra mim não me deitar. Se eu tivesse o menos deitada, eu já estava mais satisfeita. Eu não estou mentindo mais. E Delvan é metalúrgico. Ele precisou matar o dia de serviço para trazer a mãe ao Cais. Dona Maria quebrou o pé há cinco meses. Na época foi engessado e cuidado, mas recentemente começou a doer e a inchar. Hoje vieram ao Cais, mas não tiveram boas notícias. Estamos aqui a mercê, esperando agora. Da hora que a gente está aqui, ainda não fomos chamados, já tem mais de duas horas que a gente está aqui e já tem mais de 50 na frente dela ainda para ser chamada. Eu que com o pé quebrado aqui, você pode ver que ele está me protejando meu pé e não posso nem me firmar em lugar nenhum, tem que ficar com ele no ar. Então, como é que faz?